Observe os dados referentes à idade dos alunos da classe de André, idade dos alunos. Aí você tem uma tabela, pessoal, que tem a quantidade de alunos e do lado direito a idade dos alunos, certo? Então, três alunos possuem idade igual a 12, 18 alunos idade igual a 13, nove alunos têm idade igual a 14, certo? Aí ele pergunta, a média das idades dos alunos dessa classe é? Então, nesse caso aqui, pessoal, trata-se de uma média ponderada, certo? A média ponderada é um conjunto de valores que é calculado pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos e dividida pela soma desses pesos. Então, aqui, no nosso problema, o peso aqui é a quantidade de alunos, certo? Então, aqui, quando tem idade 12, você tem peso 3. Quando tem idade 13, você tem peso 18. Certo? E quando você tem idade 14, você tem peso 9. Então, a média, pessoal, como eu falei, é o produto da soma desses valores pelo seu peso. Então, na prática, para você entender melhor, sei que você está meio confuso, seguinte, então, quantidade de alunos, 3 alunos. Aí você multiplica isso aí pela sua idade. Quem tem 3 alunos é a que tem idade igual a 12. Aí você continua aqui, somando com 18 alunos, aí multiplica pela sua idade, que é 13 alunos, que é 13 anos, certo? Mais 9 alunos, cuja idade é igual a 14, beleza? Aí você vai dividir isso aqui, como eu falei inicialmente, pela soma dos pesos. Então, vamos somar esses aqui, esses valores que estão aqui. Somando esses valores, a gente vai obter 30. 9, 3 mais 18, 21, mais 9, 30, beleza? Então, vamos dividir tudo isso aqui por 30, beleza? Agora, gente, para concluir isso aqui, a gente tem que multiplicar 3 vezes 12, facinho, né? 36, mais 18 vezes 13, pessoal, dá 234, beleza? Mais 9 vezes 14, dá 126, beleza? Aí soma tudo isso aqui que está em cima e divide por 30, beleza? Somando tudo que está em cima, pessoal, dá exatamente 396. 366, e aí você divide esse valor por 30, né? Que é a quantidade de alunos. Com isso, você vai obter a média 396 dividido por 30, pessoal, isso aqui é igual a 13,2. 13,2 o quê? Anos, né? Estamos trabalhando com idade, ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra C de casa, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!